Hoje precisamos falar sobre uma coisa muito estranha sobre o Brasil Sobre um estereótipo sobre o Brasil que existe fora Também eu vou ter um Ricardo muito especial para os nordestinos Então fiquem ligados, gente Outra coisa, vamos precisar achar e comprar pra mim A roupa pra festa junina, São João, Araia, Arraia Não Araia não é aquela peixe grande, plana Deixe pra lá, sim, claro, eu vou precisar de sua ajuda Pra escolher alguma coisa decente E número 4, eu quero compartilhar com vocês a minha felicidade Vou contar pra vocês onde eu vou passar essa festa junina Esse ano 2024 Festa junina, ou São João Como que chama esse evento? Então tem muito assunto importante Fica até o final Bora resolver tudo isso Gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Ursinha que estuda português E agora o humor está mudando para um assunto sério Porque eu quero perguntar, desabafar e tentar entender uma coisa sobre o Brasil Quando você fala sobre o Brasil para qualquer gringo, qualquer estrangeiro Qualquer coisa que ele sabe sobre o Brasil é carnaval Mais óbvio do que qualquer coisa, né? É claro Resposta mais popular do nosso universo Maravilhoso Carnaval é coisa boa Com certeza Mas por algum motivo, morando no Brasil esse tempo Eu começo a perceber que vários, vários, vários brasileiros De verdade, preferem a festa junina Eu sei, eu sei que é um assunto polêmico Cada um sente sua opinião Todo mundo pensa diferente Você pode aproveitar, falando agora nos comentários Qual evento você prefere mais De qualquer jeito, eu percebo que a festa junina É uma coisa importante E que envolve todas as cidades Todas as pessoas De todas as profissões Confissões Interesses e tal Pode ser porque a festa junina inclui comida? É verdade Quer dizer, às vezes não Não sei Mas de fato É um evento muito marcante Que às vezes, de verdade É mais popular do que carnaval Então por que os gringos não sabem sobre a festa junina? Tipo, eles não sabem nenhum o que é isso Nenhum gringa Nem não faz menor ideia Gente, fora do Brasil Eu juro pra vocês Zero conversas Sobre a festa junina E isso é muito estranho Festa junina é um evento tão barulhento Tão grande E tipo, legal De fato e de verdade Mas todo mundo fora do Brasil é tipo Mas quando passa carnaval eles sabem Eles sabem E acredite em mim Isso não só sobre os estrangeiros fora do Brasil Mas essa coisa válida também para os estrangeiros Que já moram no Brasil Até já moram no Brasil mais do que o humano Agora eu estou em Na Em Na Na Santa Catarina Em Santa Catarina No Santa Catarina Agora eu estou no estado Santa Catarina Florianópolis cidade E aqui mora a maior comunidade russa atual Dos nossos tempos no Brasil E eu já estou faz duas semanas Super agitada, animada Para a festa junina Faço postagens no stories no Instagram Nas outras redes sociais Aliás Uma oportunidade perfeita Para você começar a me seguir No Instagram Nas outras redes sociais Que eu tenho Onde eu estou postando Todos os dias Para você essas coisas Estou sempre em contato com vocês Então Você Talvez está perdendo algum contudo Que eu estou produzindo Mas você não viu Ai Eu estava aqui o tempo Tudo Só você não viu Chegou na minha mente agora Foque em mim Voltamos para os russos Então Eles me perguntam O que é isso? Mesmo eles estavam aqui já A festa junina passada Ah Eu tenho uma ideia Maravilhosa Vamos fazer pesquisa social Eu vou tentar ligar agora mesmo Para Amigos meus russos Que moram aqui no Brasil E falam português Vamos perguntar agora mesmo Ligar para eles E perguntar ao vivo O que é São João Então Estou ligando Oi Oi Alô amigo Oi Querida Tudo bom? Tudo bom Eu estou gravando o vídeo agora E estou te ligando Para perguntar Posso perguntar? Ah Pode Pode Você sabe alguma coisa Sobre um evento Se chama Festa Junina No Brasil Ah Eu não Não sei sobre isso O que é isso? É uma celebração Que acontece Em junho Uma celebração Religiosa E pode ser A parte Caipira É muito tradicional No Brasil Onde Vai ser? Na verdade Em todo o Brasil Principalmente No Nordeste Mas Mesmo Aqui No Sul Vai ter Algumas Algumas festas Beleza Agora Eu Entendo Mas você antes nunca ouviu? Nunca Eu não sei Sobre isso Tá Obrigada Isso foi pesquisa social Tchau 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 Obrigada Vamos tentar ligar para mais uma pessoa Para ter Mais opiniões Alô amiga Consegue me ouvir? Sim Alô Estou ligando para você Para perguntar Você sabe o que é Festa Junina? Agora não Sei Mas Acho que É Uma Tradicional Festa Brasileira Que acontece Durante Todos os meses De Junho É Lógico Mas você sabia Antes? Não Agora eu moro No Brasil Mais dois anos E eu não Ouvi Sobre Esse Feriado Não ouviu Sobre Esse Feriado Durante Esses Dois Anos Né? Certo É Quem foi A primeira Pessoa Que falou Sobre A festa Junina Para você? Não Lembro Pode Ser Eu Até Sim Você Eu sou Fã Vou Continuar Gravar Vídeo Obrigada Obrigada Beijos Beijos Tchau Beijo Que legal Foi isso Nunca falei Com meus amigos russos Em português Legal Bem louco É isso aí Vocês viram as respostas E eu até tenho uma teoria Sobre isso Vocês sabem Por que o mundo Sabe sobre o carnaval? Porque o Brasil Vende o carnaval O carnaval Tem 300 mil câmeras Durante o evento Tem toneladas Doze Lembrancinhas Camisetas Imãs E tudo Sobre o carnaval E festa junina Acho que não vende Carnaval Está transmitido Até no TV Na Rússia Quando está acontecendo É isso aí Assim que funciona Assim que outras Pessoas vão saber Vai ver mais para o Brasil Para visitar festa junina Vai levar grana para o país É sempre bom Para a economia do Brasil Vai mexer Vai mover É isso Tô preocupada Tô pensando nisso Tô preocupada Sobre a economia do Brasil Não é sério Imagem fora Ai que bom Hoje é gente Hoje é dia Completamente lindo Perfeito Inverno brasileiro Assim que eu queria Sempre ter o inverno Na minha vida Tudo verde Temperatura positiva Não tem nada De menos 15 Menos 20 Não precisa Toneladas de roupa Só uma blusinha Leve e prazerosa E vai que vai Gostou do meu look Hoje? E as calças Sabe de onde é? Adivinha Não faço ideia É do Insider sim É claro Como tem os gringos Que não sabem Que existe festa junina No Brasil Pode ser Ainda existe As pessoas Que não sabem Que o Insider Não só as camisetas Tem um monte De roupa diferente Tem calças Tem shorts Tem blusas Tem saias Masculino Feminino Várias cores Vários tamanhos Roupa esportiva E roupa pra praia Eu tava literalmente Esperando Quando vai dar Uma pequena esfriada Pra eu Já conseguir usar Essa blusa Que é muito linda E também O tecido Não é um tecido Qualquer O tecido do Insider Está regulando A temperatura Do corpo Dentro e tal Você não se sente Nem muito quente Nem muito frio Ela é muito leve Mas no mesmo tempo Você não passa frio Só somente se sente Tipo Absolutamente confortável Eu estou usando O tamanho P Mas no site do Insider Tem um monte Dos tamanhos De PP Até XGG Vai escolha Seu modelo preferido Pra calor Se você está no calor agora Até os lugares Onde as temperaturas Podem se baixar Os pisos do Insider São atemporais Olha pra essa lindeza Ela vai estar na moda Hoje E amanhã E daqui 5 anos Também ainda vai estar Segue o link No descrição desse vídeo E quando vai fazer A sua compra Não esqueça O cupom OLGA12 Que vai dar pra você 12% de desconto Boas compras galera E falando nas compras Bora procurar alguma coisa Pra mim Pra festa junina Bora Então gente Vamos que vamos Vamos ver Quais opções Tem Olha Tudo decorado Já né Manda oi Oi Galera já está Animada Eu gosto Os brasileiros Estão sempre Dentro Para participar No vídeo Para aparecer no vídeo Nunca tem alguma Ahai Aqui escrito Essa palavra mágica Oi Boa tarde Tem provadores? Não tem Eu não acredito Que as do Sinha Eu sou Ah não acredito Ei Encontrei Seguidora Eu e meu marido Olha a gente No espelho O meu nome é Teresinha Ah Teresinha Eu não sabia Você viu Pra comprar Alguma coisa Pra Junina Com vestido Você falou em pipoca Você falou em pipoca Meu marido vai assim Ai não vai tentar Tudo de bom Petita Ai muito obrigada Tudo de bom Tá gente Aqui tem muita coisa legal Só que não tem provador Como que eu sei Se vai cober Ou não vai cober A roupa Saia Vestido Ou é legal Tá E eu preciso o que? Preciso Camisa Ou vestido Camisa talvez É pro homem Mas eles são Legais Dá pra ajustar Aqui Pra fazer Na cintura Também Ai vestidos São muito divertidos Mas eu não quero Ser improvadora Caramba da minha vida Como assim? Muito improvadora Moça Não dá pra se esconder lá Atrás Pra provar a roupa Eu não Não É que esses também Que são mais Infantil Assim Não sei se vai caber É óbvio Velho É Eu não sabe se eu vou cober Momento triste Não Ah Esses também São infantis Isso parece bem grandão Olha isso Esse ainda dá Mas qualquer coisa Se tu quiser Tu pode levar Pra provar E se não der Tu pode vir pra cá Mas também Verdade É porque eu já tava pronta Quase pra me esconder Atrás daquela sacada E lá provar Mas não Tá bom Se não tem Não tem Não tem problema Obrigada Então Tem mais uma festa Da Raia Vamos dar uma olhada aqui Me falaram que aqui Tá A gente encontra Agora tudo Galera da Nordeste Tem que avaliar Como que é a Junina Aqui no Sul Olha Viva São João Lampião E Maria Bonita Versal Sul Galera gosta Curte também aqui Olha também Isso até Até sim Oi gente Boa tarde A música já tá tocando Tem provadores Tem como provar roupa Ah tá Beleza Porque eu já fui pra loja Onde já não tem Não tem como Então Difícil imaginar Pra Junina Aqui Vixe Maria Tem tanta opção Entrei Que eu me sei gravar direto Assustei Funcionários Ave Maria Ô coração Chegou a bater Olha esse Esse João Tá bem moderno Comprei Feliz Pra caramba Qual comprei Vamos pra casa Vou mostrar pra vocês E agora Atenção Atenção Máximo seu atenção Galera do Nordeste Eu acabei de descobrir Que hoje é noite mesmo Aqui em Santa Catarina Vai acontecer É festa junina Hoje à noite Que vai rolar Uma junina Na alguma igreja E daqui a pouco Algumas horas Eu vou levar a câmera Comigo E mostrar pra vocês Pra vocês terem noção Como que é aqui Eu não sei Eu tô aprendendo O que eu fui Mas alguma coisa Acontece Galera comemora Também gosta E vamos dar uma espiada E ver se é legal O que que a galera Come aqui Na festa junina Curiosa Eu acho que essa parte Do vídeo Vai ser muito curiosa Então Festa junina No sul do Brasil Vamos ver O que as pessoas aqui Comem Como eles se vestem Onde eles moram E como eles se reproduzem Daqui a pouco No Globo Repórter Aliás Eu cheguei Mas não tem música Não tem nada Vixe Maria Será que tem festa junina? Não Aqui ao menos Tem algumas bandeirinhas Tá certo isso? Por que não toca música? Ok Paróquia Santo Antônio Bora entrar Ver como É dentro Tá bom Vamos ver um pouquinho mais Mas cadê a festa junina? Pode ser O problema É que hoje é a quinta E eu deveria ir no fim de semana Não sei As comidas Oi gente Tudo bom? O que tem de bom De comida Comida de festa junina? Festa junina Deus maior noel Da Bahia E um tolcinho do céu Toalha felfuda Toalha felfuda Não sei o que significa Mas tem um toque De duplo sentido Tá Mas me fala É festa junina hoje Tudo certo Eu vi Não Não? Não Mentira Ouviu? Não é que seja festa junina Tem produtos de festa junina Mas é tudo da trezeira E o evento de hoje Como se chama? O que é? Hoje é o sexto dia da trezeira Mas o dia de hoje Celebração de hoje Também está ligado com festa junina? Sempre Tem quintal? Tem Ou então tem festa junina? Obrigada Ah bom Então assim sim Gente Aqui é muito diferente Acho que a única pessoa fantasiada Nesse evento hoje Sou eu E esse cara Somos dois Fantasiados aqui hoje Apareceu alguém fantasiado Já já a festa vai começar Achei muito diferente A cadapeu aqui Muita Tipo Pinhal até Ok Em São Paulo Mesma coisa Festa junina Pinhal Sempre tem Mas churrasco Tá Agora temos quintal Quintal é bom Aliás 10 reais Um cupom bem grande Em São Paulo Por 10 reais Um cupom muito menor Então esse lado é muito bom Por isso eu quero dizer que a festa junina aqui em Santa Catarina é muito diferente Eu não entendi exatamente tudo o que a senhora falou lá com comidinhas Mas parece que aqui a celebração tem uma conotação um pouquinho diferente né Mas nada grave o que é um bom quintal não resolve No dia seguinte Então essa é a festa junina no sul no Brasil Coisas que eu comprei Não mostrei pra vocês Essa coisinha linda Essa coisinha linda pra cabelo E o principal E o principal é claro Aquele Vestido com a vental Certo Esse negócio aqui eu comprei Sabe por quê? Eu já entendi que esse tecido é alguma coisa muito brasileira Porque eu não lembro ele fora do Brasil E ele é bem específico Com esses shortinhos só faltou não ficar ridícula Complicou Fala nos comentários o que você achou das preços dos produtos que eu mostrei pra vocês na loja Agora por enquanto você está dando like pra esse vídeo Ou deslike Se você não gostou Fica à vontade Eu vou cantar pra vocês Que eu finalmente vou comemorar o São João no Nordeste Fogos de artifíticos pra vocês Gente, deu muito trabalho organizar essa viagem Ah, vocês querem saber o estado? Hum, é surpresa Só vou falar que é estado que eu nunca visitei ainda É um estado no Brasil novo pra mim, então Ah, vocês sabem todos os meus vídeos Vocês já sabem quais estados eu visitei no Nordeste, então Aquele que eu não visitei ainda Então eu estou super empolgadíssima Vai ter muito conteúdo Vai ter coisa maravilhosa Eu vou dançar quadrilha, se você chama, né? Espero que sim Daqui uma semana eu já vou E vocês me mandam nos comentários as dicas Lugares pra visitar O que tem que comer Como funciona o São João Eu estou super animada Pra descobrir essa festa de verdade Festa no lugar original O maior Festa que é grande de verdade Eu já fui na festa do Juninho no Centro-Oeste Centro-Oeste? Essa chama é a região onde é São Paulo São Paulo é Centro-Oeste? Sudeste? Leste? Não lembro agora Visitei São João no sul do Brasil Só faltou o Nordeste mesmo, né? Vixe Maria! Já liga todos os seus pagodes russos Porque nesse ano o pagode vai ser ruso de verdade Não esqueça de me seguir no Instagram Lá nos stories Eu vou mostrar tudo o que está rolando no dia a dia com vocês E vocês vão poder me acompanhar de verdade Acompanhar essa aventura Não acredito Estou super animada Beijo no coração Deixa o like Tchau, tchau Ou dislike Ah, sei lá Tchau